Agora eu estou aqui então acessando o site da Sueda. Aqui nós vamos, para realizar os testes, aqui no treinamento, nós vamos utilizar um emulador. Só que se você for colocar o PATH-ECF em produção, é de extrema importância que você utilize para os testes um ECF real. Então o emulador é somente para os testes iniciais. Depois que você for testar a aplicação mesmo, deve ser utilizado um ECF real. Bom, então aqui eu estou acessando o site da Sueda. Eu vou então aqui em produtos e aqui em impressora fiscal. Vou selecionar aqui, por exemplo, a impressora ST200. Então nós temos aqui o modelo dela. Nós temos um link aqui para softwares. Então eu vou clicar nesse link e aqui nós temos o link para a instalação do simulador. Então eu vou baixar esse simulador e realizar a instalação do mesmo. Então eu já vou selecionar aqui. Clicar em sim. A instalação é bem simples. Avançar. Aqui é necessário colocar o nome da empresa. Vamos avançar. Concluir. E instalar. Ok. Concluir. Bom, então já foi realizada a instalação do emulador. Então aqui nós já temos inclusive um atalho. Eu vou acessar esse atalho. Ok. Bom, então inicialmente a impressora ela vem aqui com a situação, logo aqui abaixo. Nós temos a situação dessa impressora, ela está desligada. Então você tem que vir aqui em simulador, ligar. Opa. Então na verdade aqui ele deu um problema na comunicação, a porta com 5. Então antes de ligar essa impressora é necessário fazer algumas configurações. Então como nós vimos lá, foi instalado o com 0 com e foram definidas as portas com 2 e com 3. Então aqui no emulador da impressora eu vou definir a porta com 2. Vou aplicar essa configuração e agora ligar esse emulador. Ok. Agora nós temos aí então o ECF, o emulador do ECF conectado a porta com 2 e este ECF ele está aqui com status operacional. Ok. Bom, agora nós vamos realizar alguns testes. Eu tenho aqui um aplicativo, o ECF Test. Esse aplicativo, o ECF Test, ele foi compilado lá através dos fontes lá do ACBR. O ACBR então disponibiliza os fontes desse aplicativo. Então eu vou executar aqui esse aplicativo para realizar alguns testes com o ECF. Bom, então aqui primeiro eu vou definir qual que é o modelo que eu estou utilizando. No caso aqui é o ECF Sueda. A porta, no caso é a porta com 3. Então lá no com 0 com, nós definimos o par de portas com 2 e com 3. Então o emulador está conectado na com 2. Então a aplicação, no caso aqui esse ECF Test, eu vou definir a porta com 3. Vou então ativar essa conexão com o ECF. Então aqui nós já temos a informação de que foi ativado e esse ECF está com status livre. Ok. Eu vou aqui agora em relatórios e emitir uma leitura X. Ok. Nós temos aí a leitura X emitida. Aqui nós podemos perceber que já há alguns relatórios cadastrados, tem algumas formas de pagamento cadastradas. Aqui nós temos os totalizadores não fiscais cadastrados. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós temos aqui a sangria, o numerário, boletos, carnês, consumo. Nós vamos apenas aqui incluir mais um totalizador não fiscal. Então eu vou aqui em não fiscal. Na verdade aqui é para gerar o não fiscal. Mas antes eu vou aqui em utilitários e programa comprovante não fiscal. Eu vou definir o nome como suprimento. Vou clicar em ok. Aqui nós temos que definir o sinal, o tipo. Aqui no emulador nós temos apenas a sangria e o numerário. Só que os dois estão com sinal negativo. Ou seja, será feita uma retirada, uma subtração. Aqui no caso nós vamos definir uma soma. Vou clicar em ok. Aqui ele fala que será cadastrado esse comprovante fiscal não, é suprimento. E que essa programação é irreversível. Então se você estiver utilizando o ECF real, tenha cuidado ao realizar esse procedimento. Aqui como eu estou utilizando o emulador, não há problemas. Então eu vou cadastrar. Ok. Então foi cadastrado aqui o totalizador não parcial. Se eu emitir agora uma nova leitura X, nós podemos perceber aqui que agora nós já temos o suprimento cadastrado. Vamos voltar aqui. Agora sim. Então nós temos aí o suprimento já cadastrado como um totalizador não fiscal. Bom, então é isso. Aqui nós já vimos que a comunicação com a impressora está funcionando. Você pode aqui, por exemplo, realizar alguns testes com essa aplicação. Você pode aqui abrir um cupom fiscal, fechar o cupom, subtotalizar. Enfim, pode realizar aí vários testes com a impressora. Então eu vou aqui apenas desativar essa comunicação e fechar a aplicação.